Não vale a pena ficarmos aqui agora durante as horas. Força! Decidi! Dois, três! Ahhhh! Vai estar! Agora é a sério! Dois, três! Ah, mas ficavas com a dúvida sério mesmo! Imagina, não queria ser a falhada que isso! Ai, ai, ai! E cadê? Isto não é possível! Mas cadê? Eu acho que é para estar sentado. Cadê? Não tem nem para estar, tipo, a dormir.